Bom dia, senhor. Bom dia. Como é o nome do senhor? Divino. Divino. E o sobrenome? Lopes da Silva. Lopes da Silva. O senhor mora onde? Marriqueiro. No Marriqueiro. O senhor chegou nesse momento que a gente viu que o senhor ainda está cansado, né? O senhor veio para fazer um vídeo, né? Um vídeo. E o senhor ficou me conhecendo, sabendo como, foi através da rádio ou foi através do povo? Informação do povo. Do povo, da Maria Processa. Então o senhor pode falar Processa que eu não importo, não. É porque as pessoas têm aquele receio e pensam, claro, né? Mas não, é o nome que eu vou passar a assinar, Maria Processa, né? Então informaram para o senhor que é a minha casa, informaram, aí o senhor veio. Aí eu vim para fazer o vídeo e falar sobre o menino. Que no dia 3 de novembro, e eu estava naquela noite, eu estava lá. E a gente toca violão e estavam todos os amigos juntos. Você é tocador, né? É, tocando violão, cantando. E o menino estava lá também. O Fihim, o apelido de Fihim. O Fihim estava lá junto com todos os amigos que estavam ali. E a casa dele é em frente e a casa de que nós estávamos. Ah. E aí ficou lá, eu saí de lá, eram as duas horas da manhã, que eu saí de lá da casa. Inclusive a hora que eu saí, ele ficou lá na casa ainda, junto com os meninos. Uhum. Quando estava tendo lá o... O churrasco, né? O churrasco. Aí eu saí de lá duas horas da manhã, que eu vim embora. Quer dizer, até duas horas o senhor... Até duas horas eu ainda estava lá ainda. Estava lá, né? O senhor participou junto com eles o banquete, né? Que é o churrasco. É, tudo junto. Até duas horas. Até duas horas. Aí eu saí e fui embora. Aí acontece que isso aí que culparam eles, isso aí é uma calúnia no caos. É uma calúnia. O senhor também afirma que ele está preso, então é inocente. Ele é inocente por isso. Porque eu nunca vi lá uma pessoa dizer assim, ah, ele fez isso, fez isso. Não, nunca vi falar dele. O rapaz, né? O rapaz, o fim. O senhor conhece eles de muito tempo, então? Ah, faz tempo que a gente, eu convivia, eu tinha parceiro que cantava junto comigo lá na quina. Então a gente estava, todos os sábados a gente estava lá junto, cantando nele. Ah, então o senhor conhece ele já de muitos anos, então, né? Um ano eu nunca vi falar que ele fizesse briga, fizesse isso. Que justamente o senhor está sabendo que ele foi suspeito de um roubo, né? De um dinheiro. E só que depois disso aí, o roubo apareceu. Eu estou afirmando uma coisa que já está na gravação, né? Se ele roubou, se, um exemplo, se ele espancou aquele senhor, a acusação deles lá, né? Se espancou e que ele entrou para roubar, E sendo que o próprio dinheiro do roubo foi, apareceu. E depois desse dinheiro apareceu, a mãe do rapaz veio à delegacia, registrou a queixa. Se, um exemplo, se ele foi acusado do roubo e o dinheiro que ele foi acusado achou dentro da casa da própria viúva e do próprio homem, tem uma coisa errada, realmente tem uma coisa errada. Naturalmente, eu acho que tem muita coisa errada que essa caluna aí levantou, jogou nele. Só que ele está preso, ele é um inocente. Ele é um jovem que está lá, inocente. Ele não deve nada, que eu sei. Porque eu fiquei lá até duas horas da manhã, cantando e tudo, junto com todo o pessoal, os amigos, tudo. Eu saí, ele ficou lá. Como que poderia? Então, ele é um inocente. Ele está cumprindo uma prisão inocente. Ele não deve nada. O senhor está sabendo que ele pegou 21 anos de cadeia, né? Isso aí é a informação que o menino falou. E qual é o apelo que o senhor faz para a justiça aí? Pelo que eu faço para a justiça é o seguinte, que eles deveriam olhar bem as coisas e não deixar um jovem preso por calúnia. Por calúnia. Você vê que a mãe, o pai, eu fiquei muito até emocionado, né? De eu ver o sofrimento da mãe, que a mãe parece que já está trespassada a cabeça. Já está muito estressa demais. Não é? O pai também, né? Porque se não causa a pessoa ter um filho e ele não deve nada, ele está lá inocente, cumprindo uma coisa inocente. Inocente. Então, é doloroso para os pais. O senhor conheceu o moço que ele foi acusado por causa desse moço? O senhor conheceu? Porque pela informação, disse que ele só vivia bêbado, né? Ah, conheci. O que morreu. O que morreu, conheci. O senhor conhece? E conhece também a viúva. A viúva. Então, o senhor poderia dar informação sobre o que morreu? Informação deles, assim, que eu sei, eu não tenho... Sei que eles viviam lá. Porque tem uma senhora que mora em frente da casa deles, que eu conheço eles também. Então, sempre eu ia nessa casa, que tem um dos rapazes que canta muito, mas eu também, um desses meninos. Que mora lá em frente, em frente da casa que era deles. Então, eu não tinha assim aquela... Porque eu estou sabendo, disse que ele bebia muito, né? E ele caía muito, né? Bebê, bebê, ele bebia. E que ele já bebia... Tanto ele como ela, todos dois bebiam. Todos dois, né? Mas ele parou de beber porque morreu, né? E ela está hospitalizada no carro, talvez, está hospitalizada por acólica. Por causa da bebida, né? Acólica. Ela é acólica. É, então... Porque disse que ele também vivia assim muito machucado. Desculpa, o senhor... É que pela informação que ele bebia muito, que ele caía muito, né? Machucava muito, que ele tinha muitos sintomas na cabeça, no rosto, devido às pancadas que ele levava, né? O povo fazia aquela calúnia, então, por ver aquilo, né? Mas ele, o menino, não. Quer dizer que o senhor... É assim, o fininho... É filhinho, né? Fininho, é filhinho? Fininho, fininho mesmo. Pode ser fininho mesmo. Fininho. Então, o fininho, é assim, do tempo que o senhor conhece ele. O senhor conhece ele desde criança? Ah, eu conheci ele desde molequinho. Nunca vi, até hoje... Nunca vi ele fazer briga na 15, nada. Nunca vi. Ele é um menino... Que não dá trabalho. Eu nunca vi ele dá trabalho a seu ninguém. Nunca vi ele brigar, nunca vi ninguém falar dele, até hoje... Normalmente, nunca vi ninguém falar dele. Quer dizer que o senhor também se encontra, assim... Pela expressão, o senhor também se encontra revoltado, né? Eu fico revoltado porque a gente conhece a pessoa, conhecê-la desde rapazinho, criança, num caso. Jamais ele ia fazer isso. Jamais ele ia fazer uma coisa dessa aí. Com certeza. Pra fazer o quê? Tirar a vida de um idoso? Jamais. Porque... O que eu faço a base, um exemplo. Se ele foi acusado de um roubo, de um dinheiro. Esse dinheiro depois apareceu, assim, eles afirmam. Porque eu não tenho, assim, igual hoje, estou conhecendo o senhor. Porque o senhor veio me procurar, né? Sei. Então, hoje deu certo que o senhor acertou a minha casa. Até que o senhor falou o nome errado. O que é? Maria... Process. Não, foi outro nome que o senhor falou. Petícia, como é? Aí eu nem me lembro. Aí eu... Né? Então, o senhor vê. Ele foi acusado do roubo. Depois, esse roubo apareceu. Porque dizem que ele bateu nesse senhor de idade por causa pra roubar o dinheiro. Assim, o povo afirma. Que eu não vi, não provo, não tava lá, né? Aí depois, esse dito dinheiro apareceu no bolso da roupa do senhor que morreu. A mãe do IFIIN veio à delegacia, registrou a queixa, né? Que o dinheiro apareceu. Se ele foi acusado do roubo. E o roubo... Não foi concretizado o roubo. Porque o dinheiro apareceu. Ele não ia entrar lá na casa. E quando apareceu, ele já tava preso. Já, já tava preso. Já tava preso. Quando o dinheiro foi aparecido dentro da casa deles lá. E se fosse entrar, qualquer pessoa via, né? Aí agora, a pessoa... Se a mãe veio à delegacia, a mulher foi ouvida também, né? E ele continua preso. E hoje, ele foi condenado. Hoje não, eu falo assim a forma, né? 21 anos de cadeia. E o senhor veio hoje aqui pra fazer o vídeo. Pra falar que o senhor... O vídeo é pra colocar no YouTube e no site. Isso. Né? Com permissão do senhor. Né? É. O senhor afirma que o fininho... É fininho, é filhinho, que eu erro o nome dele. Pode ser filhinho mesmo. Filhinho. É inocente. Totalmente inocente. Nesse ponto aí, ele é inocente. Que ele não deve... Não deve nada no caos. Ele não deve nada porque ele... Jamais ele ia fazer uma coisa dessa aí. Ele não ia fazer... Nunca ele ia fazer isso. Tirar a vida de um idoso. Não, isso aí... Totalmente a coluna que o povo faz. Levantou essa coluna que ele é um jovem inocente. Meu Deus. Totalmente inocente. Que ele não deve nada. Porque se eu tava lá... Ter duas horas da manhã. Depois de duas horas e eu saí pra ir embora. Ele ficou lá em frente à casa. Jamais ele ia sair na rua uma hora daquela. Com certeza. Ele não ia sair mais na rua. Dali ele veio pra casa dele. Com certeza. Aí depois que levantou. Surgiu essa coluna que tinha acontecido isso. Mas eu protesto dizendo que ele é inocente. Inocente. Totalmente inocente. Ele não deve nada. Com certeza. É revoltante, né? A gente fica revoltado porque ele é um menino assim. Então... É um jovem, né? Porque se ele fosse um jovem que vivesse na vida da perdição. Até eu diria... Não, ele vivia na vida da perdição. Né, Ana? Mas se é um jovem, como o senhor tá falando, que conhece ele desde criança. Na cidade ninguém conhece ele com mal conduta. E outra coisa. Eu nunca vi ele na rua bebendo. Nunca vi ele na rua junto com... Com pessoas. Quatro, cinco amigos juntos. Nunca vi. Nunca vi ele com bebedeira na rua. E nunca vi ele fumar nada também. Isso aí. Então ele é uma pessoa que tá lá cumprindo uma coisa inocente. Inocente. Jamais. Não poderia ficar lá cumprindo uma coisa tão inocente como ele não deve nada. É, porque ele diz que é a única afirmação que tem só da mulher, da viúva, que é assim mesmo. Diz que ela vive mais bêbada do que Sam, que é difícil achar ela Sam. Assim eu tô sabendo. Ela é alcoólica no caos. Ninguém viu ele espancando esse homem. Ninguém viu ele entrando dentro da casa. Por quê? O senhor sabe que o bandido profissional, ele entra numa casa sem chave, sem nada. Ah, ele entra. Mas no caso dele, ele não é um bandido. Ele é um rapaz direito. Pelo que eu vejo o senhor hoje falar aqui, que é a primeira vez que o senhor tá me vendo. São famílias, tanto ele e eles lá, que eu conheço eles assim, é tudo amigo. Eles são famílias de gente nobre. Não é? Totalmente. Eles são famílias de gente nobre. É, porque cidade pequena, quando acontece uma coisa, todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo viu. Se um levanta uma calúnia de uma coisa ali, aí agora todo vai falando só aquilo. Não é? Então tá aqui, o senhor é um testemunha do fininho, né? Fininho é filhinho. É um testemunha, é uma prova viva. Que ele está preso inocente porque levantaram essa calúnia. É, então é inocente. É coisa que a gente fica assim, chocado, né? O nosso Brasil precisa de ter uma melhora. Porque talvez muitas pessoas se encontram presas, né? E não devem nada. E não devem nada. Fica lá cumprindo sem dever nada. Então tá o caso. Ontem a mãe esteve aqui, que eu quero falar pro senhor, que a mãe e o pai esteve aqui ontem, também fez o vídeo. Fiquei trespassada de ver, ela ainda me contou, disse que houve muito que o policial Babi, mais o Flávio, né? Que dispararam, foi muito tiro lá na porta da casa dela, né? Sem precisão, né? Sem precisão. Então essas coisas, como é o nome do senhor que eu esqueci? Divino. Seu divino. Essas coisas deixam o povo revoltado, né? Então tá aqui, é com permissão do senhor, pra colocar no YouTube, no site. Tá bom. Né? O senhor responsabiliza, porque o senhor é um testemunha, chave do... Filhinho. Filhinho. Isso. O senhor afirma que ele tá preso... Tá preso lá, inocente. Inocente. Então esse, o senhor veio pra fazer o vídeo, para que o mundo todo veja, né? O sofrimento desse jovem, né? Que fica lá preso, cumprindo uma coisa que ele não deve. Então a gente tem que correr por aquela pessoa. Com certeza. Quando a pessoa deve uma coisa, é um caos. Quando a pessoa não deve nada, a gente sabe que eu conheci ele lá e tudo. E tava lá no dia. Se eu não tivesse, tudo bem. Eu não sabia falar nada. Não, com certeza. Mas acontece que eu tava lá, que eu toco violão, então todo sábado a gente tava junto, tocando violão, cantando e tudo. Todo mundo tava lá. Eu saí duas horas pra ir embora, ele ficou lá junto com os amigos. De lá, ele foi pra onde? Pra casa dele. É, porque já duas horas da manhã... Eu não ia sair mais pra rua, sozinho. O que ele ia fazer sozinho? E outro, ele é um rapaz trabalhador. Trabalhador. Ele cuida dos avôs. Ele não necessita de pegar um idoso e roubar ele. Não, ele convive junto com os avôs. Os pais são fazendeiros, os avôs, fazendeiros. E ele cuida dos avôs. É um rapaz direito. Tem antecedência criminal limpa. Exatamente. Eles nunca viram ele roubando. Pra que ele ia assaltar esse idoso, gente? Bêbado. Que necessidade tinha? Que necessidade eu teria disso? Porque se... É todo mundo investido. Hein, Zahra? Se ele tinha esse bando de... Vamos supor, de... Como é que fala? Caloma, sintoma, sei lá. Hematoma. Hematoma. Se tinha... Então tinha que ter feito o exame... Pra ver se era daqueles dias... Ou se já era velho. Pois é. Exatamente. Não é? Por que ele, coitado do rapaz, tem com isso? Ele tava num churrasco assando carne lá. Por que que ele ia pegar um bêbado e machucar pra roubar o quê? Não necessita disso. Que tá aqui o divino, né? Exatamente. O senhor divino, que veio pra fazer o vídeo, pra colocar na internet, no site, é como o senhor disse, que o senhor, a interna responsabilidade é do senhor, né? Exatamente. O senhor também, se for pra ir na delegacia, se for pra ir no fórum, o senhor tá disposto ir. Tô prontinho pra ir, cara, que hora. O senhor não foi convidado pela justiça pra ir depois? Não, não. Não foi, né? Não. Não chamaram, então tem que chamar os testemunhas, as pessoas que provam que ele é inocente. Exatamente. 21 anos de cadeia, uma pessoa inocente que não bebe, não roubou, não matou. Não roubou, não matou, não fez nada, não fez crime, então ele é um inocente, ele é um jovem, eu falo um jovem, que ele é um jovem inocente. Inocente. Que quando a pessoa, que a gente sabe que a pessoa tá inocente, que ele não fez nada. Com certeza. Então o pessoal levanta aquela colúnia, ah, isso aqui que fez o menino, o menino, o menino, o menino, mas só que ele tá lá inocente. Deve pagando uma coisa. Pagando uma coisa inocente, que ele não deve. Então a gente, eu vim aqui pra falar sobre esse assunto. Pra mim, eu quero falar com o senhor, que foi uma surpresa, né? Quando o senhor chegou procurando, foi Maria, foi um outro nome. Que eu parei aqui, não tem essa mulher. Mas aí depois foi que eu analisei, pelo P, que a primeira lei foi P, Maria P. Aí eu afirma, deve ser Maria Processo, que ele tá procurando. Que o senhor já tinha subido e descido na rua procurando, né? O que eu tava procurando, não conseguia, mas tem que ser as coisas dar certo. Com certeza, com certeza. Então eu quero falar com o senhor, que é assim, que o senhor continua sendo esse homem verdadeiro, esse homem sincero. Obrigado. É, esse homem que vê que um jovem tá sofrendo, né? Vê aí. O senhor não tá aqui, Maria? Quem? O senhor Miguel? Tá não. Ah, tá cumprido? Uhum, nada. Agora, eu vejo o sofrimento desse jovem, preso inocente. O senhor comeu o churrasco, bebeu lá com ele, lá, até as duas horas da manhã. É, fiquei mal até duas horas. Mas o povo, o povo ficou com medo, por causa do tiroteio. O povo ficou com medo de ir depois, eu tenho certeza que o povo ficou com medo, foi por causa disso. É. De ir depois, a favor do menino. Mas eu acredito que através aqui do senhor, veio pra falar e vai colocar, é só terminar que eu já jogo no YouTube e no site, porque é com permissão do senhor e é o desejo do senhor. Exatamente. Que o senhor não me conhecia, nunca me viu fazer igual a história do povo, vender batata na feira, né? Nunca me viu. Mas o senhor, é, vê o sofrimento desse jovem. Então, essas pessoas que falaram pro senhor, é, que viessem me procurar, que eu ia fazer o vídeo e colocar no site, né, é sinal que o site tá sendo muito falado por, de bocas e bocas, que eu esperei que o senhor tivesse ouvido falar pela rádio, porque na rádio tem a propaganda, né? Mas o senhor disse que não. Pessoal falando, ah, isso, 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 que eu falei, então eu vou chegar lá. É. Que deu certo que vim. Que deu certo, né? Então, que o senhor abençoe. Então, eu quero perguntar novamente.